A Secretaria de Saúde informou, gente, que continua em vigor o decreto estadual que obriga o uso das máscaras em órgãos, instituições e entidades públicas, estabelecimentos privados, acessíveis ao público e também aos meios de transporte coletivo. O anúncio veio após o pronunciamento do presidente do comitê do prosseguir e acabou gerando muitas dúvidas aí em toda a população. O anúncio sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras em Mato Grosso do Sul, feita ontem pelo secretário estadual e presidente do comitê operacional do programa Prosseguir, Eduardo Riedel, gerou uma série de dúvidas e de polêmicas ao longo do dia, a ponto do próprio governo do estado emitir uma nota reafirmando que máscaras seguem sendo necessárias e obrigatórias em locais fechados, sejam públicos ou privados. Reafirmar a retirada da obrigação de máscaras em lugares sem aglomeração e abertos. Nós já não temos essa necessidade, essa obrigação, está posto no nosso decreto, então ambientes abertos não tem a obrigação de máscaras, mas manter nos ambientes de aglomeração e ambientes fechados. Achamos ainda importante ter esse uso de máscara, essa é a recomendação do estado para todos os municípios, em função do risco que existe e até de retorno eventualmente desse risco até a gente avançar ainda mais na vacinação. Então as pessoas usarem máscaras em locais de aglomeração, que já estão existindo, a partir do momento que já não tem mais restrição das atividades, as aglomerações estão acontecendo. Então nesses momentos onde é possível usar a máscara, a gente recomenda fortemente que continue essa prática. É claro, a pessoa está num restaurante, está jantando, ela vai tirar a máscara e vai jantar, mas as atividades de atendimento, as atividades de aglomeração, elas continuam com a máscara sendo recomendada para todos os municípios. Ainda na tarde de ontem, a Prefeitura de Três Lagoas emitiu uma nota reforçando que a máscara em estabelecimentos fechados permanecem sendo obrigatórios no município. O uso da máscara é obrigatório em Mato Grosso do Sul desde 22 de junho do ano passado. Agora, após o pronunciamento do presidente do prosseguir e secretário estadual, Eduardo Hidel, o uso do acessório em locais abertos e sem aglomeração não é necessário. Mas em ambientes fechados, a máscara continua sendo obrigatória. A decisão é justificada com o avanço da vacinação, que já alcançou mais da metade da população do Estado e foi o principal indicador levado em consideração pela equipe técnica do prosseguir. Nós já temos mais de 94% da população que tomou a primeira dose, com a segunda dose, passando de 70% ou com dose única no programa de imunização. Então nós vamos dar sequência a esse trabalho incansável da vacinação, entendendo que ela é a única maneira da gente ter a maior garantia possível em relação ao nosso cidadão. O uso da máscara é obrigatório em shoppings, restaurantes, comércios, academias e demais lugares fechados já há 17 meses no Estado. Especialistas em saúde reforçam que o bom senso deve prevalecer em prol do controle da pandemia em todo o Estado.